Vamos começar o dia já falando sobre alguns desdobramentos importantes do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o 26º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que já começa com a viagem à Rússia do ministro iraniano das Estradas, que pediu a formação de uma companhia marítima conjunta entre os dois países para facilitar o comércio e o trânsito. E eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês de caráter técnico que provavelmente vocês não viram ainda em nenhum canal nas redes brasileiras. O ministro iraniano de Estradas e Desenvolvimento Urbano chegou à Rússia para participar do 26º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, reunindo-se com seu homólogo russo. Durante a reunião foram alcançados acordos quadrilaterais entre o Irã, a Rússia, o Uzbequistão e o Turcomenistão. Então, anotem aí e percebam que o Azerbaijão, que também tem interesse no Cáspio, fica de fora desse acordo quadrilateral. Irã e Rússia concordaram também com o domínio marítimo entre os portos de Amirabad, Anzali e Cáspio. Aí só os dois países, Irã e Rússia. O ministro iraniano também se reuniu e manteve conversas com o assessor especial do presidente russo, Igor Levittin, durante as quais as partes discutiram as facilidades de transporte do Volga e do Mar Cáspio. O ministro da Construção, Habitação e Serviços Públicos da Rússia disse ao ministro iraniano de Estradas que a reunião entre os dois países possibilitará o estabelecimento de exploração do potencial existente para transporte no Mar Cáspio. Bom, gente, aqui é o seguinte, eu dei uma pequena síntese. O grande problema é que até aqui havia uma certa dificuldade por parte do Azerbaijão em relação ao fornecimento do caminho ferroviário e do caminho rodoviário. Inclusive, tempos atrás, o presidente iraniano e o presidente russo, Raíssa e Putin, falaram sobre a necessidade do estabelecimento desse projeto. Os azeris acabaram meio que reticentes. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou mostrar para vocês, eu vou apresentar em termos fáceis de serem compreendidos nesse momento. Eu vou mostrar para vocês em termos muito fáceis de serem compreendidos. O que vocês podem perceber é o seguinte, são 24 quilômetros, eu vou colocar em tela maior para ficar mais fácil para que vocês possam ver. São 24 quilômetros de águas territoriais, mais 16 quilômetros de zona exclusiva de pesca. Mesmo que cheguemos a 40 quilômetros, haveria 120 quilômetros entre o Azerbaijão e o Turcomenistão. Então, esses 120 quilômetros são de acesso livre. Como vocês vão perceber, é o nordeste do Irã, o nordeste do Irã até o Cáucaso Norte, não é? O Cáucaso Russo. Então, quer dizer, é por aqui, gente, muito provavelmente é por aqui que nós vamos ter o transporte também dos drones e do material bélico do Irã para a Rússia. Agora, eu quero dizer mais para vocês. Eu quero dizer mais para vocês. Eu quero dizer que, dentro desse contexto, nós estamos trabalhando com a possibilidade de que, muito em breve, exercícios conjuntos da marinha iraniana e da marinha russa sejam estabelecidos nesta zona de livre trânsito no Mar Cáspio. Ademais, analisando a questão que foi suscitada no dia de ontem, alguns canais de Telegram turcos falando sobre a possibilidade de que os mercavas, os tanques israelenses sejam entregues para o Azerbaijão e para a Ucrânia, aí haveria mais um motivo ainda de estabelecimento de uma precipitação do aprofundar das relações entre iranianos e russos no aspecto militar também, sob o ponto de vista das suas marinhas de guerra. E a marinha do Azerbaijão, por mais que nós possamos elucubrar aqui a respeito da possibilidade de sua modernização, inclusive com o apoio de Israel e, eventualmente, de outros países, ela ainda é remanescente, basicamente, estruturalmente, do período soviético. Não poderia, a priori, se contrapor a esse potencial de russos e de iranianos. Estamos tratando de uma situação, nesse momento, que está muito claramente caminhando para que o Mar Cáspio seja administrado pelos interesses e pelo poder da Marinha do Irã e da Marinha da Rússia. Neste caso, o aval do Azerbaijão no que tange ao transporte por via rodoviária ou ferroviária, por via terrestre, fica bastante diminuído. Então, tudo leva a crer que, em função dessa dificuldade, Irã e Rússia estabeleceram um caminho mais fácil, o caminho do Mar Cáspio e desses 120 quilômetros de livre trânsito entre os países que são, eu diria, parte do contexto aí das fronteiras do Mar Cáspio. E notem bem, quer dizer, você tem a situação do acordo quadrilateral que também envolve os becs e turcomenos. Mas isso é o de menos, porque a gente está falando na montagem de uma empresa cujo capital seria um capital binacional, iraniano e russo, e que certamente, por mais que se suscite que seria uma empresa com fins civis, estaria claramente sendo um precedente para a possibilidade do transporte de armamento, de drone, de tecnologia, de microchips, de trânsito de materiais entre a Índia, a China, o Irã e, por via de consequência, aí, numa triangulação a posteriori com a Rússia. Então, o caminho está aberto, o caminho ao Mar Cáspio, não parece que existam mais dúvidas em relação a isso. O fato de que, em São Petersburgo, se fale a respeito dessa situação, de que uma empresa conjunta entre Irã e Rússia será estabelecida, eu acho que não deixa mais dúvida que nós estamos tratando, efetivamente, de uma forte aliança no âmbito militar, que aí também, claramente, vem se estabelecendo.